Chega a hora do sabendo do que rola no mundo das celebridades, as fofocas, primeira parte da Venenosa, pode balançar. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde a todos vocês de casa, tudo ótimo e com vocês? E aí, como é que estamos nessa quinta-feira? Estamos muito bem, não tão bem quanto você que vai... Folgar. Tinha uma folguinha, né? Mas uma folguinha minha vai ser, ó, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda-feira que vem, sem cesta, eu tô aqui de volta. E tá reclamando. Eu estou reclamando? Você ficou mais de 30 dias de férias, viajou pra tudo. Porque eu mereci. Agora tá duro, não tem condição de pagar as coisas que gastou. Nem um pastel pra equipe. Pensa numa pessoa falida. Então deixa eu te falar. Prazer, Juliana. Passar você pra trás. Passar pra trás? Porque vem uma pizza aqui que eu pedi e não deixaram nem um pedaço pra você. Hoje? É. É. Ah, é assim? Você come, você come, só que você não tem jeito. Ah, tá. Você não tem jeito, você não tem uma solitária no teu barrigo, você tem uma comunitária. Então você me dá duas carambolas e um cacho de uva que tá pago. Ah, não, aí é outra coisa. Pra levar na tapaué que eu ganhei semana passada? Eu paguei, eu paguei a pizza. Quem comeu foi ele. Você não entendeu? Eu, ele que tem que pagar as coisas pra você. Entendi. Pode ir? Tá certo. Pode ir. E a gente começa a Hora da Venenosa com um dos assuntos mais comentados desde ontem. Curtida do Instagram, Poliana. Onde é que foram parar os likes? Onde é que foram parar os likes? Eu acho que eles foram parar naquele lugar onde fica as meias perdidas e as tampas de vasilha que a gente não sabe onde vai. Fica lá dentro. Pois é, Mauro, porque agora mudou tudo, todo mundo já ouviu falar, né? E agora é o seguinte, gente, a pessoa faz uma publicação, vai continuar tendo acesso às curtidas, mas não vai saber quantas foram, né? Só vai saber quem curtiu. Sim. Já os seguidores não vão conseguir visualizar todas essas informações. É diferente do que você vê no seu Instagram, quanto, diferente do que você vê no meu Instagram, por exemplo, se você for lá me stalkear. Tá. Entendeu? Então, gente, ó, vai stalkear os crush aí, vai dificultar todo o processo, tá? Vai, com certeza. Vai dificultar. Mauro, a gente fez o teste também acessando o Instagram pelo computador. E aí tem uma dica aí pra vocês. Pelo computador tudo continua como antes. Nada mudou? Até agora não. A gente acessou tudo pelo computador aqui da Record e tá tudo igualzinho. Tá. E aí? Bom, oficialmente, Mauro, o Instagram explicou que tomou essa decisão pra incentivar as pessoas a prestar mais atenção ao conteúdo ao invés das curtidas. E esse teste foi anunciado no final de abril, não sei se vocês chegaram a ouvir falar sobre isso, deu um bafafá danado. E começou pelo Canadá. Então, agora que chegou aqui no Brasil, e essa mudança foi feita também na Itália, no Japão, na Austrália e na Nova Zelândia e na Irlanda também. Agora é o seguinte, mas você então, você é obrigada a ler antes de dar uma curtidinha e tu, tu, pronto. Não, você pode curtir. É. Pode continuar curtindo. Mas aí... A questão é pras pessoas não se importarem com números. Entendi. E sim mais com conteúdo. Mas dá pra você ver, né? Dá. De uma maneira que dá pra você ver quem curtiu a quantidade de curtida, dá. Não na cara ali. Se você entrar lá e ficar lá olhando, passando pra cima, você consegue ver. Mas não aparece de cara. Tem um jeito... Não, tá dando pra ver, ó. Quer ver? Deixa eu pegar o meu Instagram aqui pra você ver. Deixa eu ver, me mostra aí. É, olha aqui. Quer ver? Vamos lá. Não vai aparecer pra você o número exato. É, não vai. Exatamente. Vamos lá. Ó. Que é essa aí? O que é isso aqui, Polera? Sou eu, é um ensaio fotográfico que eu fiz. Vou mostrar? Pode, tá lá no meu Instagram. Acabei de postar, gente. Vai lá. Dá um like lá. Ninguém vai ver mesmo. Ninguém vai ver, mas você pode curtir, ok? Mas que trabalho que você teve pra fazer isso aqui. Você ficou três dias fazendo isso? Não, né? Não. Um dia só. Tipo maquiador, cabeleireiro, equipe bafo. Olha aqui, eu tô aqui. Aí eu quero ver aqui. Se eu bater, por exemplo, aqui, ó. Vai aparecer quantas curtidas lá. Exatamente. Mas antes ele aparecia aqui, olha. Logo de cara, entendeu? Ah, tá. Ele aparecia aqui. Exatamente. Logo de cara. E se você entrasse no Instagram do coleguinha... Hoje você bate aqui, aqui, ele vai aparecer o número aqui em cima. Lá em cima, exatamente. Aqui ó, vai aparecer quantos tem em cima. E se você for no Instagram do coleguinha, você não vai também conseguir ver isso igual aparecia. Ah, entendi. 6.500 pessoas curtiram a foto de fulano. Entendi. Agora não. Pra você ver quem curtiu a foto de fulano, você tem que ir lá e falar assim, deixa eu ver se fulano curtiu a foto. Nossa, que trabalho. Então é novo. Pois é, gente. Tá dificultando a minha vida da gente, né? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá. Então conta pra gente como os famosos reagiram ao sumiço desses likes. Não é que eles gostaram? Gostaram? Gostaram, Mauro. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos pra vocês. O Otaviano Costa adorou a notícia, falou que acha sensata essa decisão, já que a nova geração tá ficando muito acostumada a se sentir importante fazendo a contagem dos likes. A Júlia Costa, que é filha da Flávia Alessandra, disse que também gostou muito da iniciativa e que a saúde mental realmente é algo muito importante. Rafa Brits, que a gente sabe que ela é influenciadora digital, ela também aprovou, comentou que ela mesma já deixou de publicar fotos, gente, porque ela achou que não ia render muitas curtidas. Marília Mendonça ainda zoou, dizendo que a coisa agora ficou complicada pra quem costuma comprar seguidores. Isso é verdade, né? Tem muita gente que compra, né, Mauro? Que compra seguidores, que compra likes. E o Celton Mello, gente, o melhor, ele adora memes. A gente também gosta muito, né? Ele fez vários posts divertidos. Vamos dar uma olhada? Olha lá, Mauro, nos posts, olha. Instagram promete tirar o número de curtidas. Só acredito vendo. Aí ele vendo, não acredito. Muito bom, né? Tem mais, ó. Tem mais. Fim dos likes. Preocupado com os leoninos. Entendeu, né? Porque o leonino tem fama ali de ser muito metido, né? De se achar muito, né, gente? Olha o perna longa lá. Não quero criar treta com os leoninos, tá? Não vem brigar comigo, tá, gente? Isso é um meme que o Celton Mello postou lá nas redes. Pronto. Tá bom? Tá aí. Tem mais? Tem mais? Ah lá, ó. O Instagram retira o número de likes. Eu explicando pro Instagram que preciso ver as curtidas pra saber quem tá curtindo a foto da pessoa que eu gosto. Tá aí. É legal, né? É aí. Pois é. Olha lá, ó. Olha o chapolinho colorado. Prevejo as pessoas postando nos stories a quantidade de curtidas das fotos. É, gente, realmente tá dando muito o que falar, né? Daqui a pouco o povo acostuma. Acostuma, hein? Olha, Ana, e só pra contrariar, agora a gente vai dar o nosso like aqui. Exatamente. Aproveitando, gente, essa onda de valorizar o conteúdo, a gente vai valorizar, então, alguns artistas que estão fazendo alguma diferença nas redes sociais. Hoje, quem vai ganhar nosso like é o cantor Shawn Mendes. Shawn Mendes, Mauro, fez uma publicação contando que ele decidiu abraçar a causa da sustentabilidade. O que ele vai fazer? Legal, viu, gente? Olha só. A comida que não foi utilizada em cada show vai ser doada pra bancos de alimentos. Isso todo mundo sabe, né? Que ajuda a evitar um grande problema ambiental, que é o desperdício e também alimentar outras pessoas. Mas show do que você fala? Nos shows dele. Mas é tanta comida assim que ele vai comer no show dele, né? Equipe, né? É. Equipe técnica, equipe de produção, músicos e tudo. É muita gente. É muita gente, viu? Já os produtos de higiene que sobraram durante as turnês vão ser encaminhados para abrigos. Legal também, né? Essa iniciativa reduz o número de resíduos encaminhados para o descarte. E durante as apresentações, o público que levar uma garrafinha de água de plástico vai poder trocar por embalagens recicláveis feitas de papel. A gente está cansado de saber, né, gente? Que o plástico leva centenas de anos para se decompor e é um problema muito grande para a natureza, principalmente quando vai parar nos oceanos. Então fica aqui nosso like. Ó, Poliana, aquela vez que quiseram abolir a sacolinha de plástico, para mim foi a maior demagogia que podia existir. Você vai abolir a sacolinha de plástico, mas você não vai abolir vidro de shampoo, vidro de condicionador, vidro de pet. Você não abole nada, quer dizer, a sacolinha que era a de lá de tudo. Por quê? Porque juntaram a sacolinha e jogava fora. Só que agora estão jogando fora sem sacolinha. Então não adiantou nada. Eu acho que tem que se começar aos poucos. A sacolinha, o canudinho, tem que fazer toda uma revisão aí da quantidade de lixo que a gente produz. E isso é o que a gente tem que pensar. Os likes sumiram, né? Mas o violão roubado do César Menotti Fabiano foi encontrado? Foi. Foi? E aí? E aí? Que beleza. Vou contar o caso, então, desde o começo, porque muita gente não sabe o que aconteceu, né? Eu mesma estava... Vocês contaram isso quando eu estava de férias, né? Sim. Gente, é o seguinte, o violão então foi roubado. Aí o César Menotti e Fabiano fizeram um apelo aos fãs para que ajudassem, né? Se souberem de alguma coisa. A dupla fez uma publicação nas redes sociais contando, né? Que o instrumento tinha sido roubado aqui em BH na madrugada do dia 24 de maio. Ele estava no caminhão da banda, que foi alvo de ladrões e teve a carga levada na região do bairro Canaã. E aí a Lilia, gente, que é assessora dos irmãos, confirmou, né? Que o violão foi encontrado aqui mesmo na capital, perto do local onde havia sido furtado. Alguém ligou dizendo que o violão, onde o violão estava, mas também não passou muitos detalhes, não. Não, não passou, não. A dupla estava oferecendo, gente, até recompensa. Por quê? Porque o violão, além de ser um exemplar raro, tem um grande valor sentimental com o César Menotti. Muitos músicos têm isso, né? É, tem sim. O instrumento tem um valor sentimental. Então tá aí a história. Pois é, e nós falamos aqui, né? Se alguém conseguisse entregar o violão, a gente ia trazer a dupla aqui e entregar aqui o violão no ar. Pois é, acabaram entrando em contato diretamente. Direto com ele, então tá bom. Mas vai saber o que aconteceu também assim, né? Achou o violão, gente. Vai ver que alguém comprou, falou que comprei, mas não sabia, não quer aparecer. Deixa eu entregar diretamente para você. Vai saber a treta que rolou nesse meio termo, né? Exatamente. Abandonar o violão no meio da rua, ninguém abandona, né? Não. Então, mas tá aí, ainda bem que resolveu tudo, tá na mão deles. Tudo certo. E o Facão tá comendo solto na equipe de bailarinha da Sufá, o Ostão, né? Ó. Tá mandando todo mundo embora? É, meu filho, é demissão em massa por lá. Onze bailarinas que trabalham no programa do Faustão foram desligadas de uma só vez. É ou não é o Facão? Ô, é helicóptero de cabeça pra baixo. Bom. Aqui, de vez em quando, passa também. Vai. E aí? Bom, gente, elas contaram que elas foram chamadas e cada hora uma entrava na sala e recebia essa notícia. Então, a produção do programa divulgou uma nota. Isso acabou dando muito o que falar, viu, Mauro? Então, a produção divulgou uma nota explicando o seguinte, que eles renovam o quadro de bailarinas periodicamente e que isso faz parte da rotina. Segundo eles, tá, gente? As meninas tomaram um susto porque muita gente foi de uma vez só, né? Pra vocês terem uma ideia, no ano passado, foram dispensadas cinco bailarinas. Então, dessa vez foram onze. Nossa, mãe de Deus. Bem grande, né? É, bastante, viu? Aí, onze bailarinas. Agora, se é uma decisão que eles já costumam fazer, então, provavelmente, eles trabalham por contrato, né? Já falam assim, ah, você vai ficar um ano, então a pessoa já não sabe, não é? Já tá preparada aí pra isso, né? É. Achei um pouco estranho. É uma renovação, né? Porque a renovação pode acontecer sim. Exatamente. Porém, hoje é dia de TBT, né? Vamos dar uma olhada aí no artista que você escolheu. Tá muito difícil. Ninguém tá acertando. Já falaram que é o Zacarias, já falaram que é um monte de gente. O Zacarias foi o melhor. Bom, quem quiser dar palpite, pode participar pela hashtag Balanço Geral MG. E aí, ó, o endereço tá aí na tela, ó. Balanço Geral MG, pode mandar sua sugestão. Tem um recadinho aqui, tem um palpite. Olha lá, o Félix Rodrigues. Eu acho que o TBT é o Diogo Vilela. Diogo Vilela. Será, Félix? Muito bom, gente. Mandem as sugestões de vocês, então, que a gente pode ler aqui ao vivo. Mais tarde a gente vai revelar. Claro, a gente vai revelar. Quem é este famoso. E o ator Bill Cosby, que está cumprindo pena por abuso sexual, está sofrendo de demência? Mauro, que notícia triste, viu? O Bill Cosby, gente, ele tá com 82 anos. E ele foi condenado, na época a gente falou sobre isso aqui, Mauro, ele foi condenado por drogar e agredir sexualmente uma mulher. E ele recebeu uma sentença, gente, de 3 a 10 anos de prisão. Segundo os jornais internacionais, não tá muito bem, não. Não, né? Não tá muito legal. Um exemplo, Mauro, que os jornais estão dando é que ele tem chamado pela filha. Porém, essa filha morreu já há um ano. Nossa. E tem um outro fator, Mauro, que o Bill Cosby também proibiu as visitas da família dele na prisão. Ele não queria que a família desse visse ele daquela forma, com o uniforme, enfim. Só falam com ele, então, pelo telefone. Na época, Mauro, da condenação, os advogados tentaram que o Bill Cosby pegasse prisão domiciliar, justamente por causa da idade avançada e pelo fato também dele estar ficando cego. Só que esse pedido foi negado. É, tá aí, 82 anos de idade. 82 anos, ficando cego, com demência, sozinho. E foi um grande ator, né? Um grande ator, um grande humorista. Fez muito sucesso na televisão, né? Bom, e agora a porquinha mais amada do Brasil tá sendo ameaçada por uma famosa... Tá sendo ameaçada. O nosso duroque tá aqui, agora ela... a Peppa Pig, e aí? Peppa Pig está sendo ameaçada. Quem está ameaçando? Iggy Azalea. Por quê? Porque ela disse que pode transformar a Peppa em bacon e comer no café da manhã. O que é isso? Oh, coitada, gente. As crianças gostam muito da Peppa Pig. Eu também gosto da Peppa Pig. Bom, isso porque a Iggy vai lançar um disco amanhã. Coincidentemente, a Peppa também vai lançar um disco amanhã. Eu nem sabia que Peppa tinha disco. Pra mim, ela só cantava aquela música lá do... que abre o desenho. Enfim, gente, concorrência, né? As duas começaram a trocar mensagens no Twitter. E a Iggy disse que se a Peppa não fizer uma parceria com ela, ela vai virar café da manhã. Vai virar café da manhã? Vai virar café da manhã. Muito bem. Tá aí. Mas os fãs gostaram da brincadeira. É, mas é só brincadeira, viu, gente? Tá bom, gente. Vocês crianças, não tem nada sério, ok? Não, tudo tranquilo. Não acabou no próximo bloco, você vai trazer o quê, Poliana? Eu vou ali, eu já volto. No próximo bloco eu vou contar um bafo. Aviões do Forró, a banda tá sendo investigada pela Polícia Federal e pela Receita Federal também. É um bafo. Já já eu conto todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então daqui a pouquinho nós vamos saber o que que tá acontecendo com essa banda aí que tá sendo investigada. Banda na mira da Receita Federal. Nós vamos saber daqui a pouco. Tchau.